Pedra queimada aqui em Paranaguá Os balneários de Pontal do Paraná Estádio de Paranaguá A Barra, Ilha do Mel, lá ao fundo 277 Morro Inglês Floresta, Barco de Aquara, Ponta da Pita Botanina atrás do Morro Morumbi, Farinha Seca Bebi Tirati lá, meio coberta Muito da hora esse lugar aqui José Felipe ali, filmando Estrada do Arrastão aqui Roda do 66 Essa primeira montanha aqui Morro Grande, ali ao fundo Torre da Prata Lugar da hora E aí E aí